Carol, uma das suas empresas fala sobre day trade, vocês ensinam as pessoas e tal, até oferecem oportunidades para trabalhar com você, o que hoje o investidor que queira fazer day trade, quais são as características que ele precisa para se tornar um bom day trade e como é que está o mercado hoje, olhando para a bolsa de valores no atual ciclo? Bom, vamos lá, day trade vale lembrar que é comprar e vender no mesmo dia, o mais rápido possível, essa função de um day trader, ele aproveitar que a bolsa tem uma volatilidade, ou seja, ela sobe e desce todos os dias e você pode ganhar no curto prazo, mas que você vai aprender também as outros tipos de operações, como swing trade, comprar e vender em dias, semanas ou meses diferentes, aproveitando essa distorção de preço e o position trade, fazendo investimento de longo prazo, que esse daí é obrigatório, todo mundo tem que fazer, tá? Então pode ser que você não goste do day trade, agora posição trade, todo mundo tem que fazer, porque afinal você tem que ganhar com a valorização dessas empresas maravilhosas que existem e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído, mas é importante dizer que o day trade, ele primeiro, ele é uma grande oportunidade das pessoas enriquecerem mais rápido do que o normal, por exemplo, se você for investir a longo prazo, para você viver de dividendos, você precisa ter muita grana, senão você não vai conseguir viver de dividendos no curto prazo, no caso do day trade, você pode operar alavancado, então com uma margem, por exemplo, hoje, 100 reais, 150 reais depositado numa corretora, já é possível você tirar 100 reais, 150 reais no dia, isso usando uma ou duas horas do seu dia, então vale muito a pena as pessoas usarem o day trade como uma renda extra, que pode virar uma renda principal, conforme você se dedica ou conforme você gosta desse assunto. No caso da Atom, a gente criou uma mesa de traders, que não é nada diferente do que existe no mundo todo, nos Estados Unidos são 8 mil empresas iguais a minha, então a gente não inventou a roda, e a gente percebeu que a gente queria mais pessoas para operar nosso dinheiro, então eu e meu irmão, a gente começou como agente autônomo, depois montou uma gestora, fez os nossos clientes ganharem dinheiro, e daí a gente fundou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. E daí, como a gente queria aproveitar mais essa oscilação da bolsa, a gente queria mais traders, só que daí a gente encontrou um desafio, quem é trader no Brasil? Quase ninguém, né? Então, de investidor a gente está falando de 3%, então, ou seja, é muito baixo o número de profissionais que a gente poderia contratar para estar no nosso time. E daí a gente viu o modelo lá fora também, de uma referência que a gente tem, que é a Top Step, que criou um sistema de avaliação para poder trazer mais pessoas de uma forma online para dentro da mesa proprietária, né? Da mesa de traders. Então, a gente criou o mesmo sistema aqui no Brasil, então a gente fez uma parceria onde a gente desenvolveu um simulador, antes dos simuladores, vocês vão lembrar, eles tinham um delay, né? Ou seja, eles tinham um atraso. Você comprava a ação, depois de 15 minutos que aparecia o preço ali certo do mercado, né? Não era em tempo real. Hoje não, você tem um simulador em tempo real com bolsa de mentira, né? Quer dizer, com a bolsa de verdade, mas com dinheiro de mentira, que você pode treinar. Então, a gente pegou esse simulador, colocou ali meta de ganho, limite de perda, então, ou seja, uma avaliação, onde a pessoa vai operar igualzinho, ela operaria na bolsa de verdade. E daí ela bateu a meta, respeitou os limites, ela está contratada por nós. E daí ela vai poder operar com o nosso dinheiro sem risco para ela. E quando a gente fala sem risco para ela, é justamente porque existe um limite por trader. Isso não significa, pessoal, que eu vou mandar um milhão de reais na sua conta e você vai no shopping gastar. Significa que você vai ter um acesso a uma subconta no seu nome, mas em nome da nossa empresa, onde você vai conseguir comprar e vender ali com esse capital que a gente está disponibilizando. E é muito legal que teve um jornalista que comparou e eu achei genial. É o Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, você pode trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar, tendo acesso à internet, você pode fazer ali e você ganha um repasse, que é a mesma lógica do Uber. Então, ou seja, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você pode ganhar. Mas quem faz o seu horário, quem faz a sua rotina é você. Não tem um chefe. Então, esse é o trader que a gente forma dentro do nosso treinamento. E por quê? Porque como a gente não encontrava esse profissional, a gente decidiu montar uma escola. E daí a gente montou todo um trabalho educacional das pessoas entenderem sobre como funciona o curso, etc. Mas como ela funciona o mercado e o que funciona e o que não funciona. Porque também tem muita gente que ensina, igual a gente falou, se não o cara faz uma faculdade de quatro anos para entender o que é um day trade. Não precisa, porque o day trade é comprar e vender. Então, ou seja, eu tenho que comprar barato e vender caro. Essa é a lógica. Então, a gente ensina um passo a passo para as pessoas poderem operar. E, na minha opinião, é a porta de entrada para o mercado financeiro. Porque eu não preciso aprender a ler balanço ainda, eu não preciso aprender sobre quanto vai estar a taxa de juros, se vai acontecer isso ou aquilo no nosso governo. Então, não é tão complexo. É literalmente abrir um gráfico, abrir uma plataforma, entender o que está acontecendo naquele dia e tomar uma decisão. A gente montou a nossa Universidade Atom, que é o nosso treinamento principal. E a gente já está aí com 70 mil alunos formados, né, que passaram por essa experiência e que aprenderam a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Aí, é bem curioso também de falar, André, que eu percebi que não era só a gente que precisava desses profissionais. Se você for ver, todas as corretoras estão precisando de agente autônomo, compliance, gestor e etc. E daí, o que a gente fez? A gente começou a formar as profissões que tem no mercado financeiro. Então, ao conhecer, né, ao começar como trader, o profissional também pode se tornar um agente autônomo, que demora três meses para fazer e para tirar a certificação e ganha, em média, 18 mil reais. Pode se tornar um gestor, pode se tornar um analista, um compliance. Então, tem várias profissões que ninguém contou para a gente quando a gente estava no ensino médio, que existem e que são muito bem remuneradas. Então, esse é o papel que a Atom vem tendo hoje, né? E daí, expandiu agora com o Shark School, né, também abrindo para o leque de empreendedorismo. Então, algo que a gente criou, a escola que a gente criou, que era para atender uma necessidade nossa, de busca de traders, agora expandiu para todas as profissões que têm um a ver aí com o mercado atual, né, e que as pessoas possam aprender na prática. Legal. Legal. Legal.